Agora sim, boa noite a todos, bom vê-los aqui, obrigado pela presença de vocês. Como vocês sabem, ao longo dessa semana fizemos vários eventos, fizemos uma sequência de três webinars e agora começamos nosso primeiro seminário online. Esse seminário, na verdade, foi uma iniciativa do professor Gustavo Cirilo e do Jair Oliveira, que é nosso aluno de Iniciação Científica. E eu não poderia deixar de falar sobre isso, acho que a gente falou muito sobre inovação, sobre o que a gente vem fazendo na Newton, sobre o nosso orgulho de ser professor, educador da Newton. E isso tem muito a ver também com o papel que a Newton tem em relação à pesquisa e extensão. Isso é um diferencial em relação a uma instituição de ensino privada, porque a gente imagina que a instituição de ensino tem um papel fundamental de não só gerar conhecimento, mas através do curso de graduação, mas através de atividades de pesquisa e extensão, a gente consegue também contribuir para a sociedade como um todo. E por conta disso também gerar conhecimento, circular informação, gerar conteúdo. E o que é muito importante para a gente, vocês terem também essa experiência desde a graduação. Além disso, nós temos vários projetos em interlocução com diferentes áreas. Então, é muito comum a gente, nas exatas, ter interlocução com a saúde, com a área de humanas. E a arquitetura, é claro, ela tem um papel fundamental nesse processo de união entre várias áreas e disciplinas diferentes. Bem, o objetivo desse seminário é o novo plano do diretor de Belo Horizonte e a implementação dessa Agenda 2030 da ONU. O Jair, ele fez um processo de iniciação científica e é por isso que eu estou falando aqui para vocês. Todo ano, a Newton lança o edital de iniciação científica e o diferencial é que o próprio aluno pode ser proponente. Não necessariamente o professor precisa ser proponente da iniciação científica. O aluno também pode ser proponente de um projeto de iniciação, indicando, claro, um professor-tutor para, junto com ele, desenvolver o seu trabalho. O Jair foi um desses proponentes, ele foi contemplado com a iniciação científica e o Gustavo está orientando ele nesse processo. O Gustavo já tem uma carreira acadêmica voltada para a área de urbanismo, ele já tem um projeto, na verdade, que ele coordena dentro do Estúdio N, na Vila Cabamundo, que foi premiado, e no Morro das Petras agora, que foi premiado com o Prêmio Eureka no semestre passado. A gente tem muito orgulho disso, de todas as atividades que a gente faz. A gente fez uma atividade também muito relevante para a ONU. fomos contemplados no ano passado, no evento da ONU, que teve em todas as cidades e pelo horizonte também, recebeu esse evento e a gente recebeu a chancela da ONU para desenvolver essas atividades nas comunidades onde a gente já atua. Por conta de tudo isso, a gente tem esse desejo de demonstrar para vocês o que a gente faz. Muitas vezes a gente faz tanta coisa e vocês ainda não têm conhecimento disso. Eu acho que essa é uma oportunidade para vocês verem um pouco o que a iniciação científica pode fazer e as atuações que os nossos professores têm para além da sala de aula. Então, agradeço a oportunidade. Na verdade, eu tenho muito orgulho de todas as atividades que nossos professores e alunos fazem. E eu quero realmente convidar vocês a verem os editais, participarem mais, nem que seja tão ativamente, mas participar dentro dos outros processos de seminários, debates, ciclos de palestras. Tem muita coisa que a gente pode fazer em conjunto. Espero que isso também seja uma oportunidade para a gente estreitar esses contatos. no momento de pandemia, onde a gente está em isolamento social, a gente está fazendo uma interação muito grande, muito interessante entre nós. Eu fico muito feliz por conta disso. Eu quero, então, dito isso, quero passar a palavra para o Gustavo e para o Jair, para eles se apresentarem e iniciar o nosso ciclo de debates. Obrigado, viu? De nada. Bom, gente, boa noite, primeiramente. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade. O Rodrigo sempre incentivando a gente a propor coisas novas, a inovar sempre. Isso é muito bom. Agradecer também a todos os presentes, os alunos, os ex-alunos, que eu estou vendo alguns aqui. E falar dessa questão dos 10 anos do curso de arquitetura da Newton também, que nós estamos aí, nessa semana, comemorando. Eu estou aí no curso de arquitetura, atuando aí desde 2012. Então, vivi bastante esse processo todo do curso. E, para mim, é muito importante também essas iniciativas da Newton, referentes à extensão, à iniciação científica, pesquisa. Agradecer também o Jair, que foi o nosso aluno, que foi a iniciativa dele, esse projeto. Ele me chamou aí para orientá-lo a partir de um mês passado, que a gente foi professor de uma disciplina de planejamento urbano. Então, a gente conversando em sala, surgiu aí a estratégia de montar esse projeto e de submeter a seleção no setor de extensão. Então, super interessante a iniciativa dele, que eu gostaria de destacar aqui também. Claro que estou orientando aí com muito prazer e tal, mas foi uma iniciativa dos nossos alunos aí, né, Jair? Depois, vale a pena falar isso também para os outros alunos. É uma seleção anual, sai muito de tal, anual, desses trabalhos e tal. Então, vale a pena para todo mundo aí que queira pesquisar. Não precisa ser esse assunto especificamente, não, gente. Vocês podem propor aí, né, um assunto de interesse de vocês, que tenha relação aí com alguma disciplina de algum professor, né, para poder pensar aí numa possibilidade mesmo de desenvolver uma pesquisa com apoio aí institucional, que é tão importante para a gente. Ok? Então, seguinte, né, vamos dar início aí, né? A gente propôs esse seminário em dois dias, né, para tratar do novo plano diretor de Belo Horizonte, né, de dois que foi aprovado aí ano passado, em 2019, começou aí a valer agora em fevereiro, né, desse ano, e a implementação, né, da Agenda 2030 da ONU, tá? Então, como eu falei, esse trabalho, ele, né, é fruto aí das nossas primeiras conclusões, né, nossos primeiros resultados aí relacionados a esse projeto aí de iniciação científica que começamos aí no primeiro sinestre agora aí no mês de fevereiro, tá? Dividimos, né, a programação em dois dias, tá? Então, tem esse evento hoje, essa palestra, né, essa discussão e tal hoje, e tem também amanhã, tá? Hoje nós vamos falar aí dos princípios da política urbana no Brasil, para poder introduzir o tema, né, depois da legislação urbana de Belo Horizonte, né, depois falar um pouco do novo plano diretor, relacionar o novo plano diretor aos objetivos de desenvolvimento sustentável, e falar aí sobre essa nova política urbana municipal e a nova agenda urbana da ONU, tá? Amanhã nós damos sequência nessa fala nossa, né, falando dos desafios urbanos, das diretrizes de maneira mais específica aí do plano diretor, vamos tratar também da nova nomenclatura para os alinhamentos da cidade e algumas estratégias de desenvolvimento urbano, né, que foram propostas, principalmente pensando nessa superação do coeficiente de aproveitamento, né, básico aí para a cidade inteira que foi estabelecida, tá? Então, para quem quiser, né, quiser continuar aí na discussão, está convidado aí para voltar amanhã nesse mesmo horário no link que vai ser enviado também para vocês, tá? Então, basicamente, né, para esse início, é importante a gente repassar um pouco, né, então quem foi lá, meu aluno, meu aluno do ar, né, alguns alunos que já passaram lá pela disciplina de planejamento urbano 1, a gente retoma um pouco essa discussão, né, em relação muito a essa questão até um pouco histórica também, né, da própria política urbana no Brasil. O que é importante a gente destacar, né, principalmente lá depois da Constituição de 88, né, que ela trouxe, aí, essa Constituição trouxe de forma inédita aí para a gente, um capítulo específico aí para se tratar sobre essa política urbana no Brasil, né, falando que no âmbito municipal, né, sobre o direito à cidade, a função social da cidade e da propriedade e a gestão democrática também dessa cidade, né, então essa Constituição de 88, ela trouxe dois artigos, 182 e 183, para tratar especificamente sobre a política urbana no Brasil. Isso, então, já foi um grande avanço lá trazido desde 88, tá? Então, né, esse artigo 182 fala que a política de desenvolvimento urbano, ela é executada pelo poder público municipal, né, então o que significa isso? Política de desenvolvimento urbano fica a cargo de cada município, né, conforme diretrizes gerais fixadas em lei. Então, né, cada município aí, cada cidade tem que tratar dessas políticas, dessa política urbana, conforme essas diretrizes aí fixadas em lei específica que tem que ser aprovada aí na Câmara Municipal, né, e tem como objetivo qual, né, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes que, né, estão ali, residem naquele local, naquele município, né, então isso lá na Constituição de 88, que já foi realmente um grande avanço aí quando a gente trata desse tema de política urbana, tá? Também é colocado lá, né, nessa, desde a Constituição de 88, o conceito, né, do plano diretor, né, que ele tem que ser aprovado, então, né, pela Câmara Municipal, então ele é aprovado aí, né, localmente em cada cidade, ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e é, então, um instrumento básico da política de desenvolvimento e da expansão urbana, tá? Sendo que depois, né, a partir do Estatuto da Cidade que eu vou colocar, o Estatuto da Cidade, ele coloca pra gente obrigatoriedade de se elaborar planos diretores em cidades pertencentes à região metropolitana, em cidades que têm algum interesse turístico ou algum grande empreendimento que gere um certo impacto também na cidade, né, então, depois, outras cidades também, né, em outras cidades se tornou obrigatório aí o desenvolvimento desses planos, tá? E uma outra questão também, né, que é bem interessante se destacar aqui, esse conceito de função social da propriedade, né, que também está estabelecido lá desde a Constituição de 88, o que é que significa isso, né, a propriedade, então, ela atende às exigências, ela está cumprindo sua função social quando atende às exigências de ordenação das cidades expressas no plano diretor, né, então, quando aquele terreno, né, está atendendo aí, né, às exigências fundamentais descritas nessa lei lá presente dentro do plano diretor, esse terreno, essa área está cumprindo sua função social. Claro, gente, que são vários conceitos, né, poderia pegar vários conceitos desses e falar muito bem, estou dando um apanhado geral, né, mas para a gente chegar logo, para a gente poder chegar na questão das ODSs, né, e relacioná-las ao plano diretor. Mas a lógica, né, que tem que ficar clara para vocês, né, e para todos aí, né, é a questão do caminhamento, né, que essa relação, né, das ODSs dentro do plano diretor de Belo Horizonte, ela é uma novidade, ela foi colocada aí esse ano, mas ela é fruto aí desse caminhamento histórico, né, dessa evolução mesmo, né, que está colocada aí para a gente desde sempre, né, dentro das cidades, desde sempre nessa discussão urbana aí que acontece nas cidades, ok? Então, em 88, a gente teve lá aquela questão da Constituição com aqueles dois artigos e para poder, né, regulamentar e organizar aqueles dois artigos, diretriz da política urbana, foi feita uma nova lei, né, uma lei aí de 2001, que é o Estatuto da Cidade, né, imagina aí que todos também que passaram por disciplinas de urbano e tal, saibam, né, bastante disciplinas de patrimônio também, história e tal, a gente trata bastante dessa questão que é o Estatuto da Cidade, né, esse Estatuto da Cidade, ele vem, então, em 2001, regulamentar, né, os artigos 182 e 183 da Constituição e estabelecer aí esses parâmetros e diretrizes para a política urbana em todo o Brasil, tá? Então, assim, eu sempre falo também lá nas disciplinas, independente aí das cidades que vocês forem atuar, né, se você tem muita gente que é, por exemplo, do interior, né, que vai bem estudar, depois retorna para a cidade de origem para poder trabalhar e tal, né, e às vezes as cidades, né, não tem leis tão bem estabelecidas, igual cidades maiores aí tem, né, e tal, então, o que tem que ter de diretriz, né, se não tem parâmetro, né, até para criação, né, da legislação, da legislação municipal, os parâmetros, né, para até criação e elaboração é o muito que está descrito aí no Estatuto da Cidade, né, porque ele dá essas diretrizes gerais dessa política urbana, né, e aí esse Estatuto da Cidade, ele fala o seguinte, né, fala da garantia do direito, né, às cidades sustentáveis, então, essa discussão de cidades sustentáveis não é uma discussão tão recente assim, tá, vocês podem ver aí, né, 2001 isso, né, entendido, e até antes de 2001 já se discutia isso, né, e é entendido, né, como é com essa sustentabilidade, como direito à terra urbana, moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte e lazer para as gerações atuais da cidade e pensar também no futuro, né, nesse planejamento futuro das cidades, né, então, o conceito aí de cidades sustentáveis, né, garantir o direito às cidades sustentáveis, é você pensar, né, em garantir todos esses direitos aí, né, para as pessoas, né, para os habitantes atuais atuais da cidade e pensar também, né, no que vai vir aí no futuro, nas próximas gerações, né, então, tem sempre que se estabelecer aí o pensamento dessa forma aí, a estratégia, o pensamento estratégico aí dessa forma. Tratando de Belo Horizonte, então, né, a gente colocou aí, né, um panorama, é, claro que é bem objetivo isso aqui, né, não vamos entrar detalhadamente em cada uma das leis que já se passaram em Belo Horizonte, né, porque o foco nosso lá é 2020, mas, basicamente, em 76 aí, né, foi feita o que pode se chamar da primeira lei, né, de uso e ocupação do solo de Belo Horizonte, né, então, tevemos aí 76, depois, em 96, né, houve aí o primeiro plano diretor, né, da cidade e a nova lei de uso e ocupação do solo, né, então, isso, né, antes de 96, então, Belo Horizonte, é interessante se pensar que até antes da obrigatoriedade lá colocada no estatuto da cidade, já tinha um plano diretor que foi feito lá em 96, então, ela saiu aí na frente em relação a essas questões, né, em 2000, foi a primeira revisão aí em relação a esse plano diretor, depois, em 2010, houve uma segunda revisão no plano de 96, tá, sendo que a lei que a gente tem, né, a gente tinha até ano passado lá, aquela questão lá que a maioria dos alunos usa, né, para poder analisar os terrenos aí para disciplinas de projeto e tal, para a TCC, né, aquela lei com aqueles alunamentos, é a lei lá de 2010, né, claro que houve algumas mudanças, né, de 2010 para 2000, até 2019, mas aquela lei lá que a gente usa, até ano passado, nas disciplinas de projeto, aqueles alunamentos, os principais, estão lá em 2010. 2011, né, a gente teve também o desenvolvimento dos planos diretores regionais, né, o que que significa isso? Belo Horizonte dividida em regionais, houve um desenvolvimento de um plano diretor, né, um planejamento para cada uma das regionais aí da cidade, né, então, regional Barreiro, Oeste, Centro-Sul e tal, em cada regional foi criado um plano, né, de desenvolvimento aí estratégico para a região, tá? Em 2015, né, foi enviada, né, a primeira proposta aí de alteração dessa lei de 2010, né, e finalmente aí, né, até que de 2015 para 2019, né, em 2017 e 2018, teve também muitas discussões aí, né, relacionadas a essa lei, né, discussões sérias aí, né, em Câmara de Vereadores e tal, várias audiências e tal, até se chegar aí, né, em 2019, né, quando foi promulgada, de fato, aí a lei 11.181, estabelecendo o novo plano diretor para a cidade de Belo Horizonte, tá? Então, essa lei, ela existe desde o ano passado, desde 2019, e ela entrou em ação, né, entrou em vigor a partir do dia 5 de fevereiro, agora, do ano de 2020, tá? Sendo que existe, né, um período de transição, tá? Claro que vários pontos da lei, elas começaram a valer, vários pontos, a grande maioria, né, mas existe ainda, principalmente, né, quando a gente não vai entrar nisso hoje, porque só isso já seria uma aula específica, né, um assunto, uma discussão específica, mas existe um período aí de transição de três anos, né, principalmente em relação ao coeficiente de aproveitamento, de transição, né, até, de fato, ficar aí de acordo com a lei nova, tá? Isso a gente vai explicar posteriormente aí para todos aí, tá? Então, a gente trouxe também esses mapas principais, né, com a evolução no zoneamento, isso, então, são mapas de zoneamento, que vocês estão aí acostumados a ler, interpretar e analisar, né, esse aqui é o zoneamento de 76, 85, né, depois aqui o de 96, que é o que a gente está aí acostumado a trabalhar, até para a gente, é claro, viu, gente, a gente não está acostumado ainda com esses zoneamentos novos, que, né, começou aí esse ano, até para a gente acostumar, é super complicado, né, assim, é porque é novo mesmo e mudou muito, a gente vai mostrar aí até os nomes, né, aquela nomenclatura que a gente está acostumada, né, nas disciplinas aí de projeto ao longo do curso, elas foram alteradas, objetivando até mesmo a simplificação, né, nós vamos tratar disso aqui também, mas para a gente, por ser algo novo, né, é até complexo mesmo, né, entender essa lógica, né, se familiarizar melhor aí com os nomes, né, com as questões todas que são estabelecidas aí, né, então, um panorama aí das várias, então, tem um mapa de Belo Horizonte aí com essas mudanças aí específicas relacionadas aí à evolução desse zoneamento da cidade ao longo do tempo, ok? Depois, né, então, né, retomando aqui, em 8 de agosto, foi assinado lá e começou a valer, então, a partir desse ano, no dia 5 de fevereiro. Então, todos os projetos, né, novos, né, por isso é importante, lá, arquitetura, né, nosso, lá, projetos novos, seja de um projeto simples, né, qualquer tipo de projeto, né, porque o plano diretor, ele vai estabelecer aí as regras para projeto de edificação, projeto de parcelamento do solo, né, tudo isso, regularização de imóveis, tudo isso, né, que vocês forem atuar aí profissionalmente, vai estar regido aí dentro dessa lei aí nova que está estabelecida lá para a gente, tá? Esse plano, então, né, entrando nele agora, na lei nova, ele vai contemplar, então, questões vinculadas à estrutura de desenvolvimento urbano, questões relacionadas ao meio ambiente, à habitação social, né, aquelas políticas também áreas de preservação em função do patrimônio histórico e cultural, questões relacionadas à mobilidade urbana, tratamento e a relação dos espaços públicos e privados, ok? Espaços públicos também das cidades estão dentro do plano diretor, né, da lei aí nova e até mesmo os espaços privados aí, né, uso das edificações e tal, tudo isso, então, é estabelecido. Então, não tem como, né, impossível, assim, né, um profissional aí formado, né, em arquitetura e urbanismo não estar por dentro aí, né, não se ater a essa lei, né? Vocês podem até não querer trabalhar com o urbanismo, né, especificamente, mas a arquitetura, então, os arquitetos que trabalham com a parte específica de edificações, projetos e tal, né, com certeza entra nessa questão aí, né, de um outro olhar, né, muitas vezes até falo nesse plano de urbão, vocês podem até não querer trabalhar, né, desenvolvendo modificação de lei, né, trabalhar num órgão público e tal, né, fazendo a legislação, né, aplicação da lei e tal, mas, assim, se vai querer trabalhar com a arquitetura, projeto, obra, construção, né, tem que ter conhecimento e essa noção, né, da lei e entender e interpretar essa lei é fundamental aí para o desenvolvimento da profissão, né, tem feito aí, né, os projetos tem feito, tá? E aí, né, tratando agora também de maneira específica desse plano diretor, a gente tem os princípios, objetivos e diretrizes, né, contínuas nesse documento, tá? Então, é superinteressante, porque o principal, olha lá, o plano diretor, ele está fundamentado no princípio da função social da propriedade da cidade nos termos do artigo 182, que eu acabei de mostrar para vocês aqui da Constituição Federal de 88 e do artigo, no artigo segundo da Lei Federal de 2001, que é o Estatuto da Cidade. Então, está escrito lá, né, e isso vale, gente, para qualquer cidade do Brasil. Ninguém pode chegar e criar uma lei nova sem estar fundamentada nesse ponto. E agora, qual que é o grande avanço aí, né, que o plano diretor de Belo Horizonte traz para a gente? Ele está fundamentado também nas disposições da nova agenda urbana, que é o NAU, né, e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis nas ODS, tá? Nós vamos explicar isso para vocês. De Jair está ali querendo falar, daqui a pouco eu passo para ele explicar isso para a gente, tá bom? Então, essas duas, então, isso foi um grande avanço, né, a partir agora de 2020, nesse plano, que foi, além de estar fundamentado aí, né, nas questões que já eram comuns, né, como Constituição Federal de 88, Estatuto da Cidade, está aí também, né, em concordância com a nova agenda urbana, que é super interessante também, e isso a nova agenda urbana é numa escala mundial, né, não é só Brasil, não. Coloquei esse slide aqui, eu acho que tem muito texto também, tá, gente, mas, assim, eu acho importante, porque tem um panorama grande da estrutura dessa lei, tá? Não vou entrar item por item, ponto por ponto, tá, gente? Não é esse o objetivo, mas eu acho que vocês devem saber, né, que essa lei, então, que foi lá aprovada ano passado e começou a valer agora, ela tem aqui, ó, 14 títulos, né, então ela fala, e cada título tem uma série de capítulos, tá, então é bem extenso mesmo e bem abrangente. Então, ela fala lá dos princípios, diretrizes e objetivos da política urbana municipal, instrumentos de política urbana, gestão democrática, trata do zoneamento, do parcelamento do solo, então quem vai trabalhar aí com projetos de loteamento, tá ali dentro, ocupação do solo, uso do solo, interesse ambiental, patrimônio, política de habitação, mobilidade, né, sobre as atividades permitidas, né, em cada lugar, lugar, e, né, e aí disposições finais aí, né, mas o que a gente vai se ater aqui é dentro do título 1, no capítulo 2, que fala exclusivamente, da política urbana municipal e da nova agenda urbana, que é essa, né, que está lá relacionada com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são as ODS, né, então, no capítulo 2, no título 1, a gente tem isso de maneira bem inovadora aí, até certo ponto, né, para a gente. O que que fala, então, né, o capítulo 2, desse título 1, fala que o plano diretor de BH, ele está fundamentado nesse compromisso de implementação no município dessa nova agenda urbana, que foi um documento consolidado aí na terceira conferência das Nações Unidas para Habitação e Desenvolvimento Sustentável, ok? Principalmente, né, no compromisso, né, que contempla a consideração de acordos e pactos de desenvolvimento sustentável, que é o ODS 11, né, a gente vai explicar todos os ODS daqui a pouco, mas, o que que significa esse ODS 11? É cidades e comunidades sustentáveis, né, então, o plano diretor de BH se baseou bastante nessa ODS 11, que é a ODS lá da ONU, né, que fala em cidade inclusiva, inclusiva, segura, resiliente e sustentável, ok? E aí, né, dentro ainda desse capítulo que trata aí da política urbana municipal e da nova agenda urbana, o plano diretor, ele inclui 18 conceitos, né, instrumentos e parâmetros que vão nortear a política urbana de Belo Horizonte que estão atrelados aí a essa nova agenda urbana, tá? Então, o objetivo é falar o quê, né, que o plano diretor está aí comprometido com os compromissos globais, tá? Então, nós não vamos, né, aí seria um outro assunto também listar, que é muito o que a gente quer fazer aí na pesquisa, né, listar esses 18 conceitos, né, e verificar como que eles estão linkados aí com essa agenda, essa nova agenda urbana, né, da ONU lá relacionada aos compromissos globais. E também é importante destacar aqui que o poder público ele vai, né, tem o objetivo de desenvolver indicadores para essa avaliação periódica quanto ao cumprimento do que está previsto lá nessas medidas do NAL, né. Então, é super interessante uma pesquisa nesse sentido também, né, vamos supor, o plano começou a ser, né, estabelecido aí a partir de fevereiro agora de 2020, né, então, uma pesquisa futura, um acompanhamento dessa relação do plano com esses indicadores, até para vocês, alunos mesmo, fazerem, né, pesquisas nesse sentido aí super inovadoras, tá? Então, agora, né, eu vou passar a palavra aí para o Dijair, né, nosso aluno aí de iniciação científica, que vai tratar, explicar um pouco melhor para vocês dessas questões mais relacionadas às ODSs e relacionadas à nova agenda urbana, ok? Boa noite, gente. É, só para fazer uma breve apresentação, meu nome é Dijair Júnior, eu sou aluno de arquitetura e urbanismo da Newton e eu tive a oportunidade de fazer essa iniciação científica, né, com esse tema que a gente propôs e nesse momento que a gente está celebrando os 10 anos, né, de arquitetura e urbanismo na Newton, eu também gostaria de celebrar essa oportunidade da iniciação científica, porque é um momento que a gente tem para aprofundar os nossos estudos em algo que a gente gosta e esse incentivo que a Newton dá é muito bacana. Além disso, gostaria de agradecer também a oportunidade de trazer esse tema super relevante, né, para a discussão que no caso é o desenvolvimento sustentável. E aí o professor Gustavo falou muito bem no início falando sobre a política urbana, né, e a aplicação dela no município de Belo Horizonte e agora eu vou fazer um encaminhamento para essa discussão da ONU e do desenvolvimento sustentável. Pois bem, desenvolvimento sustentável ele é um termo que foi cunhado pela ONU em 1987 e o que que significa isso, né, muita gente ouve dizer, muita gente até mesmo fala e não tem a dimensão exata do que que significa esse termo e essa discussão da sustentabilidade. Desenvolvimento é uma palavra que pressupõe avanço, né, tem atributos não só quantitativos, mas também qualitativos, então, além de crescimento, pressupõe avanço e desenvolvimento, enfim, evolução positiva. Sustentável, no caso da sustentabilidade, a ONU estabelece que a sustentabilidade para você entender esse conceito, você precisa pensar nos três eixos principais, que são social, econômico e ambiental. Portanto, algo que é sustentável é algo que é socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente correto. Então, esse conceito, ele vai evoluindo, inclusive, ao longo da evolução da cultura mesmo e esse entendimento, ele vai sendo aprimorado. Então, a ONU, já na Agenda 2030, em 2015, estabelece esse conceito de cinco P's do desenvolvimento sustentável. Basicamente, fala que envolve pessoas e o respeito à diversidade étnico, social e cultural, prezando, então, pela dignidade e igualdade, que, em comunhão com os atributos ambientais, com essa questão de proteger os recursos naturais, de dar valor a isso, a gente caminharia, então, para a prosperidade, que seria, então, uma harmonia entre as pessoas e a natureza e o desenvolvimento nesse sentido, em busca, então, de promover a paz e uma sociedade mais justa e inclusiva com parcerias globais eficientes. Pode passar, Gustavo. Pois bem, antes de falar da Agenda 2030, eu acho interessante e necessário falar sobre, fazer um apanhado histórico muito breve e falar sobre a Agenda do Milênio. A ONU implementou a Agenda do Milênio no ano de 2000, que colocou, basicamente, oito objetivos que tinham em comum o conceito básico da, o ideal básico da redução da pobreza extrema. E é muito interessante porque, dentro do prazo de 15 anos, que foi de 2000 a 2015, inclusive o IBGE fez um levantamento apontando que, de forma geral, alguns desses objetivos foram alcançados e com relação à redução da pobreza extrema, parece que foi reduzido à metade, ou seja, olha que interessante a gente estabelecer metas e objetivos bem definidos que podem influenciar no alcance desses objetivos. projetos, né? Então, a ONU, com a missão de continuar, né, dar continuidade a esse projeto super necessário, estabeleceu, então, a Agenda 2030 em 2015, que, basicamente, contou com a adesão de 193 países e estabelece 17 objetivos principais, 169 metas, e aí falando sobre os IDS, que são indicadores de desenvolvimento sustentável, ou seja, o plano diretor inclusive estabelece o poder executivo como responsável para a implementação desses indicadores, né, e o que são esses indicadores? São ferramentas que são desenvolvidas para monitoramento desses objetivos, se eles estão sendo alcançados, em que ponto estamos desse alcance final. E é muito interessante que é um momento em que a sociedade civil também é envolvida, universidades e fundações, né, instituições, que é muito interessante. Pode passar, Gustavo. Então, falando dos objetivos de desenvolvimento sustentável propriamente ditos. Aqui eu vou mencionar só alguns, porque outros eu vou tratar adiante e eu acho importante a gente ter em mente todos esses objetivos, porque isso pode influenciar a gente também em trabalhos acadêmicos, futuramente, pode influenciar em conceitos de, enfim, trabalhos e é muito importante a gente ter em mente essas questões. O primeiro objetivo trata da erradicação da pobreza e o segundo da fome zero e agricultura sustentável. É importante notar também que esses objetivos, eles estão interconectados, a ONG diz que é uma rede de objetivos que é indivisível, que não pode ser, que não dá para ser implementada em partes, né, são questões emergenciais e que a gente precisa pensar cada um no seu setor sobre isso até, no caso, o ano de 2030, que seria o prazo para essa agenda. Além disso, temos objetivos de educação de qualidade para todas as pessoas, igualdade de gênero, água potável e saneamento, ou seja, infraestrutura de qualidade, redução das desigualdades, consumo e produção responsáveis, proteção da vida na água, paz, justiça em instituições eficazes, né, então, tudo isso em conjunto está correlacionado entre si e contribui para um mundo melhor no caso. Pode passar, Gustavo. Nesse próximo slide, então, eu falo mais especificamente sobre alguns deles que têm uma relação mais direta e mais aplicável, mais aplicada à produção e à prática profissional dos arquitetos urbanistas, engenheiros e interventores mesmo da cidade. Então, por exemplo, o ODS 13 que fala sobre saúde e bem-estar, o que isso tem a ver com a arquitetura e o urbanismo? Muita coisa. existe uma influência direta da edificação na sensação das pessoas e, em última instância, na saúde e bem-estar dessas pessoas. Então, esse levantamento foi feito, inclusive, pelo Green Building, que é uma organização. E aí, edifícios sustentáveis, bom, influenciam nessa saúde, nessa produtividade das pessoas, falando sobre o ODS 7, que fala sobre energia limpa e acessível. Eu acho, assim, particularmente, esse é um ponto muito importante. Fala que edifícios sustentáveis podem utilizar, então, energias renováveis cada vez mais barata e fácil de ser implementadas. ou seja, esse uso de novas energias deve ser implementado, ele deve ser incentivado e, no caso das placas fotovoltaicas, por exemplo, particularmente, eu acho que essa forma de energia deve ser muito mais incentivada, inclusive, porque ela tem baixíssimo percentual de poluição, no caso da produção e uso. quanto ao ODS 8, que fala sobre trabalho e crescimento, a gente sabe, então, que a indústria civil, da construção civil, é uma das mais atuantes e mais prósperas também e que sempre está aí produzindo, desenvolvendo a economia e impulsionando a economia, né, então, edifícios sustentáveis geram empregos e essa questão, ela é, inclusive, muito, muito importante. Bom, do ODS 9, por exemplo, indústria, inovação e infraestrutura, né, sem dúvida, essa aplicação da sustentabilidade nas edificações, ela gera inovação e fomenta a criação de novas infraestruturas e também o movimento da indústria nesse sentido. O ODS 11, que, no caso, é um dos que a gente mais atua, né, um dos focos da nossa atuação, principalmente, com relação à política e desenvolvimento urbano, mas, em questão das edificações sustentáveis, elas são praticamente o símbolo do que as cidades podem ser se essas medidas elas forem implementadas. Consumo e produção responsáveis, então, é importante esse ponto porque, quando a gente pensa, por exemplo, na construção tradicional, existe muito desperdício de materiais, então, e tudo mais. Então, assim, é importantíssimo a gente, como arquitetos e urbanistas, pensar exatamente no recurso que a gente vai implementar e vai aplicar no nosso projeto porque aquilo tem algum impacto ambiental e o ideal seria a gente reduzir isso, né? Por exemplo, na... Vou falar aqui sobre a iniciação científica que eu fiz ano passado, com a Jaque, por exemplo, o adobe, a construção em adobe. O adobe é uma técnica construtiva completamente sustentável, né? Para quem não conhece, o adobe é um tijolo feito de terra e água, basicamente, e, por exemplo, ok, é uma técnica sustentável. entretanto, se eu for aplicar essa técnica em um lugar que eu não tenho a produção do adobe, que eu não tenho uma... uma... um fornecimento próximo, essa técnica deixa de ser sustentável, porque eu vou queimar combustível no transporte, tudo mais. Então, a gente tem que pensar nesse consumo de recursos e produção de... e produção responsáveis com relação principalmente aos resíduos que a gente gera, né? Na construção. com relação ao ODS-13, ação contra as mudanças climáticas, então, tem tudo a ver com o ODS anterior, que fala justamente nessa... dessa... geração de menos emissão de poluentes e tudo mais, né? Então, pensar nessa gestão de recursos é importantíssimo. Com relação ao ODS-15 e ao 17, as edificações sustentáveis, então, elas contribuem positivamente para isso, porque acaba que você reduz o consumo de água e minimiza as questões de impactos ambientais e com relação aos 17 parcerias e meios de implementação, é importante que essa... que a indústria da construção civil, ela consolide essa relação de sustentabilidade mesmo na construção e na implementação desses recursos. Ok. E aí, falando especificamente sobre o ODS-11, que trata de comunidades e cidades sustentáveis, cujo objetivo geral é, então, tornar as cidades de assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. No caso, esse é o foco da política urbana, porque é mais específico. E aí, em 2016, a ONU Habitat, que é um programa da ONU, responsável por essa questão de habitação, produziu por meio de uma conferência, aliás, em Quito, que aconteceu em 2016, chamada Habitat 11, perdão, Habitat 3, então, eles geraram um documento chamado Nova Agenda Urbana. E nesse documento está fundamentado e implementado as metas mais objetivas e as formas mais concretas de como consolidar esse objetivo 11, que é o ODS 11, como aplicar isso de forma mais prática e mais concreta nas cidades. Pode passar, Gustavo. E aí, eu trago um trecho do plano diretor, que é o nosso objeto de estudo, para exemplificar isso e, no caso, o artigo 3, que fala sobre, fala que o plano diretor em si, ele está fundamentado nesse compromisso da Nova Agenda Urbana, da implementação da Nova Agenda Urbana, que trata especificamente sobre a habitação e desenvolvimento sustentável nas cidades. E a Nova Agenda Urbana, então, por sua vez, está fundamentada nos principais objetivos do ODS 11. Pode passar, Gustavo. E aí, para exemplificar isso, a gente trouxe aqui uma coisa que é o objetivo final da nossa pesquisa, que é estabelecer uma análise comparativa entre a Nova Agenda Urbana e o plano diretor. Ou seja, o que a Nova Agenda Urbana pede para as cidades e o que que o plano diretor, que é esse instrumento básico de gestão da cidade, ele está propondo para a cidade hoje em resposta a essa política global. Então, por exemplo, na Nova Agenda Urbana, e aí são só exemplos, no caso, porque a nossa pesquisa não está concluída, mas já demonstra bastante. A Nova Agenda Urbana, ela fala sobre a habitabilidade da área urbana, e dessa qualificação, porque a gente vê basicamente um esvaziamento de algumas áreas urbanas que têm qualidade para serem, para se morar, e aí, enfim, não existe esse estímulo, e aí o novo plano diretor, ele fala sobre unidades de vizinhança qualificada, o PQ, que é o que a gente vai ver amanhã, mais especificamente. Qualidade socioambiental do espaço público e financiamento público local, que a Nova Agenda Urbana estabelece. No novo plano diretor, a gente fala sobre soluções projetuais de gentileza urbana, centralidades locais e regionais, que é um conceito bastante trabalhado no novo plano, que a gente vai ver amanhã. A Nova Agenda Urbana, então, fala sobre densidade adequada, menor densidade, no caso, densidade urbana, densidade populacional, menor demanda por deslocamento, vitalidade urbana e segurança pública. No novo diretor, a gente tem isso tratado como cidade compacta, policentrismo e uso misto do espaço urbano. Além disso, diversidade social, econômica e de uso. Então, o que há de mais novo, o que há de mais contemporâneo no estudo da urbanização, a gente entende que um lugar qualificado e um lugar que é usado por pessoas, esse lugar em si, ele já traz a sensação de segurança, no caso, não é câmera e grades e cercas que trazem a sensação de segurança. A nova agenda urbana também coloca sobre ar fresco e áreas verdes e o plano diretor vai fazer essa, vai tratar isso como proteção ambiental e conexões verdes, que é um conceito novo que a gente vai ver amanhã. Então, a nova agenda urbana, ela trata também sobre planejamento baseado em projeções demográficas e econômicas, que é muito importante, enfim, considerar o planejamento urbano a partir das demandas da população e o novo plano ele está fundamentado em orientar esse desenvolvimento pelo transporte coletivo, um conceito chamado DOT, que a gente vai ver amanhã, e a capacidade de suporte local, ou seja, onde tem infraestrutura de qualidade, é para onde a gente vai direcionar esse adensamento. A nova agenda urbana também estabelece recursos para a produção de habitação, o que é importantíssimo, na verdade, e o novo plano ele trata isso de uma forma inclusive inovadora em Belo Horizonte, que é de incentivar cada vez mais essa produção de habitação de interesse social. Então, a gente vai ver amanhã o BPH, que é um incentivo mesmo para superar o potencial construtivo que pode ser praticado. A nova agenda urbana, então, trata também sobre justa distribuição de ônus e bônus decorrentes dos investimentos públicos. Esse ponto é bastante polêmico. Aí, o novo plano ele tenta tratar isso como? Com a uniformidade do potencial construtivo, aquele coeficiente de aproveitamento igual a uma para toda a cidade, exceto proteção ambiental, zonas de proteção ambiental. E por quê? Porque, de acordo com essa teoria que o plano usa, uma área que possui infraestrutura de qualidade, ela é mais valorizada no mercado do que uma área que, um terreno que não possui infraestrutura urbana. E aí, a infraestrutura urbana é decorrente de investimento público. Então, seria, teoricamente, injusto, né? Esse bônus que os proprietários de imóveis em áreas mais qualificadas ganham, acabam recebendo em função de um investimento público que deveria beneficiar a todos, na verdade. da cidade. Então, aí, o plano tenta tratar isso como coeficiente 1, como base para todo o zoneamento da cidade. Jair, eu vou interromper, você já até respondeu uma das perguntas que foram feitas ao longo do nosso debate. Isso foi bastante interessante. A sua colocação foi muito clara. Obrigado pela sua fala. E eu queria deixar um pouco para amanhã também. você já falou um monte de coisa que a gente vai falar, mas calma. A gente tem pouco tempo porque alguns vão começar as aulas do nosso evento logo seguido às aulas. Então, eu passei algumas perguntas para o Gustavo. Eu queria saber se o Gustavo pode selecionar uma ou outra para falar rapidamente ou a gente deixar todas elas para amanhã. A gente pode deixar todas para amanhã e fazer só encerramento também, Gustavo. Podemos também, principalmente aqui o que eu estou vendo pelo que você mandou aqui são as questões, pontos negativos, pontos positivos. E aí também essa questão de ponto negativo e ponto positivo depende muito de qual agente de atuação, do ponto de vista sobre qual produtor do espaço urbano. se é um ponto positivo do ponto de vista do poder público, das pessoas que moram na cidade, do setor e do mercado imobiliário. Então, a gente pode até abrir mesmo a discussão dessa manhã, deixar um tempinho para isso e aí a gente encaixa essa programação dessa discussão dentro do que já estava pensado. Deixa eu deixar um gostinho de quero mais. A Lívia acabou de passar uma outra pergunta, eu anotei aqui também. vamos fazer o seguinte, vamos começar amanhã com as respostas das perguntas para fomentar essa discussão daí para frente. Pode ser? Combinado. Agradeço, então, a todos pela presença de hoje. Vou tentar disponibilizar antes ainda, já para quem não viu o desde o começo, já conseguir ver tudo que a gente discutiu aqui através do vídeo no nosso perfil arroba exatas underline newton. Vocês vão conseguir ver o vídeo de repente amanhã antes da nossa palestra e daí a gente dá sequência na palestra. Então, vocês podem até convidar outros colegas que já não ouviram essa primeira parte e vocês conseguem ver e seguir em frente. Como vai estar disponível no Instagram, fica bom com acesso para todo mundo mais rápido. Vamos práticos nesse sentido. Ok? Combinado. Então, obrigado a todos. A gente, até alguém perguntou sobre certificado, a gente vai emitir todos através da nossa plataforma de cadastramento no final. Ok? Então, até amanhã. Obrigado a todos pela participação. Boa aula para quem vai ter aula e bom trabalho para quem vai ao trabalho agora. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.